Protetores para Câmara de Ar ABC Valadares Os protetores para Câmara de Ar ABC Valadares são reconhecidos em todo o Brasil por sua alta qualidade e por proporcionar ao usuário final um menor custo por quilômetro rodado, uma relação custo-benefício sem igual. Oferecem alta durabilidade e segurança, protegendo as câmaras de ar e pneus. Os protetores ABC Valadares são fabricados com borracha especial e acabamento primoroso. Desenvolvidos com matérias-primas de alto padrão de qualidade, suportam altas temperaturas, têm vida longa e alta resistência ao rasgo, testado e aprovado por laboratório próprio e com certificação ISO 9001-2008. A qualidade dos materiais empregados na fabricação de todos os produtos é um diferencial ABC Valadares, garantido através da parceria estratégica com fornecedores de grande porte e de reputação nacional e internacional, indiscutível no mercado. Protetores para a Câmara de Ar ABC Valadares. Sua função é proteger a Câmara de Ar de pneu de carga radial, convencional, industrial e fora de estrada. O produto pode ser utilizado em Pneus com câmara nos veículos de transportes públicos, transportes de cargas, implementos agrícolas, caminhonetas, tratores e empilhadeiras. Nos processos de recalchutagem e recapagem de pneu, a quente e a frio. Medidas. São fabricados e comercializados protetores para pneus de carga radiais, industrial, carga, fora de estrada com borracha EPDM, do aro 8 ao aro 38, com medidas de 110 milímetros a 600 milímetros. São utilizados especificamente em pneus com câmara de ar de caminhões, ônibus, veículos industriais, veículos pesados, máquinas agrícolas, OTR, em pneus com câmaras de ar de implementos agrícolas, mineração, terraplanagem, tratores e empilhadeiras, recalchutagem, recapagem de pneus a frio e a quente. A ABC Valadares produz uma variedade de protetores para a Câmara de Ar. Instruções de uso para que o conjunto pneu, câmara e protetor tenha vida longa. Recomendamos as seguintes dicas. Antes de iniciar a montagem, verifique a limpeza e as condições internas do pneu, bem como o estado de conservação do aro, da roda, da câmara de ar e do protetor para a câmara de ar. Para evitar que a câmara de ar cole nas partes internas do pneu, aplique uma leve camada de talco sobre a câmara de ar e nas partes internas do pneu. Infle a câmara de ar e coloque o protetor encaixando o bico da câmara de ar no ilhós do protetor para a câmara de ar. Desinfle-a para depois colocar dentro do pneu. Coloque a câmara de ar no pneu. Infle a câmara novamente e ligeiramente para facilitar a sua acomodação. Monte o pneu sobre a roda, verificando o correto posicionamento da válvula no furo da roda. Utilize ferramentas adequadas para evitar danos ao pneu, à câmara de ar, ao aro e ao protetor para a câmara de ar. Coloque o aro sobre a roda, observando se está bem encaixado. Encaixe a câmara de ar com pressão até que os talões do pneu fiquem bem ajustados ao aro. Coloque a pressão que for recomendada pelo fabricante do pneu. Este procedimento garantirá uma perfeita montagem do conjunto, evitando formação de dobras ou bolsões de ar entre a câmara e o pneu. A calibragem deverá ser verificada semanalmente com o pneu frio. Sempre utilize tampa, metálica ou plástica, para a proteção do núcleo da válvula. Na montagem do protetor para a câmara de ar, recomendamos que a roda e os aros do friso não estejam enferrujados, nem com áreas amassadas e empenadas. Isso pode ocasionar cortes no protetor para a câmara de ar. Na montagem, verificar se o conjunto está em condições de uso. Em pneus novos, usar sempre câmaras de ar e protetores novos. Não usar protetor para a câmara de ar em aros com medidas diferentes ao modelo do protetor. Protetor para a câmara de ar deve ser em tamanho igual ao tamanho do aro, evitando deste modo rasgos no produto. Manter a direção alinhada e as rodas balanceadas. Freadas bruscas devem ser evitadas. Respeite os limites de velocidade, limite de peso e o sistema de freios, evitando o superaquecimento do pneu, câmara e o protetor para a câmara de ar. A ABC Valadares garante seus protetores contra defeitos de fabricação dentro de seu prazo de validade. Qualquer instalação ou uso inadequado perderá a garantia. Armazenamento O correto armazenamento dos protetores ABC garante a sua integridade até o momento da sua instalação. Confira algumas dicas. Umidade O armazém deverá ser fresco, seco e moderadamente ventilado, devendo ser evitada a umidade. Cuidados devem ser tomados para que não haja ocorrência de condensação. Luz Os protetores devem ser protegidos da luz solar e de luz artificial forte. Para evitar o envelhecimento precoce da borracha e perda da sua vida útil, a temperatura de armazenagem deve ser abaixo de 35 graus. O ideal é que fique entre 10 e 25 graus. O ozônio e agentes químicos. O armazém não deve ter equipamentos que gerem ozônio, tais como luzes fluorescentes, lâmpadas de vapor de mercúrio, motores elétricos ou outros equipamentos que produzam faíscas ou outras descargas elétricas. Solventes, combustíveis, lubrificantes, produtos químicos, ácidos e desinfetantes que gerem gases e vapores não devem ser armazenados junto aos protetores para a câmara de ar. Deformação Os protetores devem ser armazenados sem tensão ou com pressão, para não sofrerem rachaduras e deformações permanentes. Rotação de estoque Para evitar a deterioração, o tempo de armazenagem dos produtos devem ser minimizados. O estoque deve ser manuseado no depósito de tal forma que os produtos que serão utilizados sejam os que primeiro entraram no armazém. Data de fabricação e garantia A ABC Valadares garante contra defeitos de fabricação dos protetores para a câmara de ar por 24 meses, a partir da data de fabricação gravada no produto, desde que os defeitos sejam devidamente constatados pelo Departamento Técnico da ABC, ratificando que o defeito é de fabricação. Critérios da garantia ABC Valadares O protetor deve apresentar a marca ABC e o rastreador constando data de fabricação legível. O protetor deve estar dentro do prazo de validade de 24 meses, a contar da data de fabricação ilustrada no rastreador. Ser de propriedade física ou jurídica identificável com CPF e CNPJ. O protetor deverá ser enviado para a ABC Valadares após aceitação de solicitação de exame de produto. Para verificação da garantia, pedimos analisar os seguintes itens. Analisar em conjunto pneu, câmera e protetor para a câmara de ar e verificar se existem sinais de que todos são partes do mesmo conjunto. Uma maneira prática dessa verificação é observar as marcas de sulcos do pneu na câmara de ar após sua retirada. Verificar qual aro do protetor para a câmara de ar, medidas da câmara de ar e do pneu. Para esclarecimento de qualquer dúvida, você pode contar com nossa força de vendas. 08.033-1900 ABC Valadares O melhor protetor para a câmara de ar do Brasil O melhor protetor para a câmara de ar e verificação é observar as marcas 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 de ar e verificação é observ